A gente já tem discutido o tema da saúde mental, inclusive, com audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa. A saúde mental, em todo o seu entendimento, de toda a população, mas mais especificamente, a gente tem algumas categorias de trabalhadores, de cidadãos, que sofrem isso de forma mais acentuada. E uma dessas categorias são justamente esses trabalhadores da segurança pública. Policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, que pela característica da sua atuação, sofrem, têm um estresse muito maior e sofrem também com dificuldades, por exemplo, a falta de uma jornada de trabalho máxima, específica. Então tem bombeiros que estão trabalhando 70 horas por semana e com isso a gente tem um prejuízo ao atendimento, ao serviço prestado por essas pessoas, à população. É um serviço essencial, diga-se de passagem, e o que a gente quer é a promoção da saúde mental desses trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.